Debaixo lá Foi visitar assim... É hora de fortificar a posição de fogo Silver não está preparado! Wire repair! Wire repair! O que eu estou tendo é que eu estou tendo em grade Foi na botóquia ali O que eu estou tendo é que eu estou tendo Ai, Grider... Caralho Não, Grider está no pão Eu estou lá! Cai, 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 cai Eu estou com o maluco aqui da entrada Ah, sweet Quer dizer, sabe? Veio doar e atrapalhou o papo Com o maluco Não estou dizendo Apa que eu estou tendo? Agora, tem que estar com o maluco Eu estou com o maluco Ah, ae onde caiu? Ah, nada! É, brilho... E ae, com a maluco Com o maluco O maluco O maluco O maluco É o armário de cano? É o armário de cano, deixa eu te largar na boca dele que ele... Apenas um restante! Já foi errado? Que morreu, cara! Meti uma boa na boca dele que vai cair... Ah, pô, só que um choque acabou de ser, cara, é rápido! O que é que? Ah, bate! 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 Não, não tem que ir embora! Aqui é o peito! Nós vamos conquistar a surpresa. E vamos começar a novo! Caralho, é horrível de novo, de novo, de novo, já tá entrando. Você vai se destruir! Revive-me! Caralho! 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 Caralho, maluco! Caralho, muito alto! Ah, não creio que eu errei, velho! Se alguém ver tiro de bom aí, né? Se alguém ver tiro de bom... Mas vamos fazer o topo que ficou em terceiro, mano, olha isso! Os holandês e Sif roubaram aqui o pacacete! Caralho! 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 Tinha uma ali na entrada do lado esquerdo ali, onde ficou ali um monte de cara atolado ali. Não, tinha uma boomshot ali na hora que eu fui consertar a grade. Caralho! Kim Ralf, viu? Tinha rezando imagens, né era uma boom– Pedi aanzi. Pedi, aanzi. Tinha malvado. É邊 que vive, Truck complex. Tinha muita coisa. Eu gostei de fazer isso Não, eu não peguei no caminho O que é isso? 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 . 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 Sim E aí NICE Let's do this, yeah Here they come Quaal! O que é isso? O que é isso? Decoi é down! Seafire! Agora ele é expendida! Vamos lá! Oh, oh! Um e aí! Revive-me! Revive-me! Soldado, você está bom para ir! Vá, vá! Querida de ajuda? Vá, vá, vá. Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá! Vá e você destruiu! Não tem barreira nenhuma. Vá, vá! 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 A esquerda! Tô procurando muito caro, maluco. A gente tava patada, matando no outro. Caramba! Eu vou te preocupar se for Boomer. Boomer? Boomer! Granadier muito escondido de forte. Chilling out of here. Sentry is up! Ele joga de tabela, maluco, a porra da granada. Tu vê a granada que tá quicando ainda, tu dá o regulamento, mas não adianta, mano. Mano, eu vou me esconder, mas não vou pegar aquele. Nossa, corre! Corre! Eu tô saindo fora, já. Morre todo! Ai 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 Morre todo! o cara do caralho porra matei o caso get up down andai o macaca sai do portão porra e o portão que ele te mata oh ok no ok ok o cara do portão ok o cara do portão Cuidado com o design! Let's do this! Yeah! Time to build! Sentry Repair! Water Repair! Let's do this! Let's do this! No one! Tens! Todo mundo no mesmo lugar. Cuidado, cuidado, sai daí que os caras estão atirando lá de trás. Lá de frente. Lá de frente. Lá de frente. Ah, Tick, deixa de ser Troll, Tick. Pô, eu te matei, tu não vai a cerca não, filha da p***. Lá de frente! Lembre-me, se você está atuando. Lá de frente. Tá aí. Valeu. 3 3 0 1 2 3 E aí, mano, o bagulho tá caminhando suave, velho. Ainda de um prazer. A gente só perdeu uma unha, mano. A equipe que é boa, é diferente. Alguém repara o bagulho azar. Tô procurando isso também, mano. Alguém repara o azar. Silverback, return! Alguém repara o bagulho. Tinha um prazer! O granadeiro, filho da puta mãe, o granadeiro está sendo acertado na estrada. Morreu, filho da puta. Ele estava entocado em um canto ali que estava ruim, mas deu certo ativo. Vamos lá! Vai estar aqui, hein? Não, 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 não. Vê o ar, filho da puta. Boa! Clam! Clam! A gente tá tranquilo aí They're nice 4 laps 3 laps 1 left Ele agora retomou pra baixo Acho que esse menino do Corp Esse aí foi pra cima de tirar um antes de jogar Esse aí foi pequeno tipo assim Time to fortify our position Mano Não Na horda não vem rainha Nice Mas maluco porra Se botar aquela rainha F*** Vergex Vergex é o mais fácil Vergex é o mais fácil Ele tá em 60 Mas eu acho que o Corp é pior do que o End Ok Parece que tem alguém aqui só assim Ah Vai escutar Já Tem burrito de chorar já Não vai tomar É E Ok Escudar Vamos E E E E E E E E aí 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 Ah, não, 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 ele, ele Já morreu, todo mundo Eu vou fazer o da troca, mas a tese falta só Não, tem uma troca aí Eu não vou utilizar uma roide Mas eu não vou usar uma roide Até por que eu já tenho Eu já tenho só! Uma porra da onde? E aí Tô premiando pra caralho Alguém mais toca? Não, não estava não Vai subir um ali, pelo direito 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 de vocês de frente Tô premiando muito Mano Ah, pra agora, tô premiando muito Revive-me O caminho está abaixo Vá Vá Apenas uma Apenas uma Deve ser a caída É por isso ou é pra ficar... pra não tentar fazer alguma coisa? A hora de fortificar! Por que reparou? Agora parou de framear o botão. Meu bad! Porra, tava escroto aqui, man. Eu dava três passos pra fazer o cover, irmão. Chegar de uma ponta ao outro do cover aqui. E é três vezes. Certo de go! Certo de go! C'mon, man! Time to kill the world! Revive me! Ain't so dumb. O que é que eu vou? Carro da caralho! Carro da caralho. Aí! Não, já tinha me levantado. Carro da caralho! Carro da caralho! Carro da caralho! Certo de go! Ele está tirando o pé dele! Ele está tirando o pé, caralho! Ele está tirando o pé, caralho! Remind-me! 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 Eu estou indo! Com um, cara! Vamos lá! Vamos lá! Ok, cara! Fácil! 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 Tchau! Tchau, tchau!